O Brookhaven atualizou! Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera do Cowboy, o Brook atualizou. E não somente o Brook, gente, tá tendo um evento novo no Roblox. E eu vou mostrar tudo pra vocês, porque, gente, essa atualização tá incrível. Mas antes, eu te desafio aí a se inscrever no canal e deixar o like, porque temos vídeos aqui no canal todos os dias, tá bom? Gente, hoje eu não tô aqui com o meu rostinho, porque eu vou gravar bem rápido essa atualização, que eu acho que vai ser, assim, uma coisa super diferente que tem muito tempo que não acontece no Roblox, gente. Esse evento aqui, Roblox Egg Hunt, tá? É o seguinte, vários mapas, tem, tipo, uma parceria com o Roblox, pelo que eu entendi, tá? Eu não sei muito bem. Então, assim, tem os ovinhos aqui que a gente vai coletar. Gente, olha lá, tá vendo? É dentro dessa área vermelha, ó, tá vendo? A gente vai nesse desafio. Mas tem ainda aquele outro lá, gente, que é o do próprio Brook mesmo, pelo que eu entendi, né? Vamos ver. Ó, tá vendo aqui os ovos? Nossa, gente, é enorme. Olha isso, ó. Vamos procurar todos. Eu vou mostrar todos aqui pra vocês, tá? Gente, eu tô muito empolgada, meu Deus. O evento de Páscoa é um evento, assim, maravilhoso, né? Pelo amor de Deus, é muito legal. Eu não sei se tem dentro dos lugares, galera. Será que tem? Não sei. Eu acho que não tem, não, galera. Eu acho que só tem do lado de fora. Vamos colocar aqui isso aqui. Aqui, gente, olha os carros. Ai, que legal! Eu tô doida pra desbloquear, só que a gente ainda não completou, né? Então não dá ainda. Mas vamos lá, que tem muita coisa legal. Eu tô animada, gente. Vocês gostam de atualização no Brook? Porque eu adoro, gente. É muito legal, meu Deus do céu. Tá, peguei aqui. Eu acho que não vai ser, assim, lugares muito difíceis não, tá, galera? Eu tô procurando os lugares principais. Ó, tá vendo? Tem um aqui. Vamos pegar. Tá bem tranquilo, né? Aí eu tô mostrando pra vocês a localização de todos os ovos desse evento. Esse evento, galera, tem vários mapas do Roblox, tá? Esse evento aqui agora tá aqui no mapa do Brook, mas tem outros mapas de vários jogos do Roblox. É bem legal, gente. Então, se vocês encontrarem aí, já comentem se vocês encontraram todos os ovos, encontraram de outros mapas, porque tem de muitos mapas, tá? A gente já encontrou seis. Ó, tem mais aqui no cantinho. Eu vou ficar usando esse negócio aqui um pouquinho mais rápido, é que senão eu vou ficar meio lenta da cabeça. Ó, tem aqui na escola. Ó, já chamo oito de vinte, tá? Estamos até que rápido, tá, galera? Achei que ia ser mais demorado, mas a gente tá pré-nético. Eu tô animada, gente. E eu quero muito montar alguns lookzinhos também de Páscoa. O que vocês acham, gente? Vocês querem que eu monte? Ai, eu adoro, gente. A atualização, assim, com umas coisas novas, novidade. Ó, tô mostrando a localização aí de todos os ovos. Lembrando, é só nessa área vermelha, tá, gente? Não é no Brook inteiro. Isso é bem legal, porque fica mais fácil da gente achar, né? Ó, tá bem tranquilo, tá? São vinte ovos ali, bem de boa. Deixa eu ver se tem mais pra cá. Acho que nem tem, galera, ó. Bem facinho, ó. É nos lugares mais, tipo, óbvios, assim, óbvios, óbvios, sei lá como eu falo. Mais tranquilos possíveis. Tá bem de boa. O que é mais difícil, gente, é o desafio, tipo, extreme lá e tudo mais. Esses já são um pouquinho mais difíceis. Eu já achei eles um pouquinho mais difíceis. Eu quase nunca consigo achar, galera, pra vocês terem ideia. Eu tô bem, bem ruimzinha pra isso, ó. Eu acho que a gente já vai achar todos, ó. Tem um aqui, tem um ali. Ai, meu Deus do céu, gente, eu tô nervosa. Meu Deus, será que a gente vai achar todos? Tá, tem um aqui. Tem um aqui em cima. Vamos pegar, né, galera? Vamos pegar. Peguei, peguei. Agora, gente, falta dois. Meu Deus, cadê esses dois? Ai, gente, cadê Cleito? Gente, vamos ver. Eu tô na luta aqui que eu vou, que eu vou... Aqui, achei. Tá ali, tá ali em cima. Falta um agora, gente. Falta só um. Meu Deus do céu, Vico Baby. Tá, gente, eu tô mostrando a localização aí de tantos novinhos pra gente ver. Ai, que legal. Gente, lembrando, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Tem vídeo todos os dias, tá? Tem muito desafio legal, muito desafio caótico, tá? Porque aqui a gente trabalha com caos também, né? E tem de tudo. Gente, falta um ovo. Falta um ovo, gente. Cadê esse bendito, esse ovo? Eu não tô achando, gente. Se vocês souberem aí, cadê? Ai, meu Deus. Cadê esse ovo, gente? Eu tô pegando. Ali. Achamos. 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 Tô muito feliz, gente. Olha, eu tava assim, desesperada, vendo se eu não ia achar. Achamos, galera. Pegamos. Pegamos. Desbloqueamos. Ai, meu Deus. É no próprio Brook, né, eu acho. Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Aqui, gente. Mas o que que você... Que negócio diferente, gente. É um carro, mas olha que negócio diferente. Gente, esse carro é maluco. Olha isso. Eu nunca tinha visto um carro assim. É todo Roblox, né? Digamos assim. É, gente. Parece uma nave. Sei lá. Tipo, será que tem como você voar? Porque parece... Tem como voar? Ou é só impressão minha? Ah, é só impressão. Gente, eu fui dudida. É sério. Eu jurei que esse negócio tava, tipo, voando. Gente, parece muito que esse negócio vai voar. Legal, né? Agora, vamos ver, gente. Como que tá a situação aqui dos ovos, né? Tem agora, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tem o level mais fácil, o médio, difícil e o extreme, né? Que é mais difícil ainda. Vamos lá, galera. Modo Easy, que é o mais fácil. Dez ovinhos, bem... Tá vendo que os ovos são diferentes, galera? Ó, esse aqui é o mais fácil que tem, né? Olha isso. Tipo, tá tudo aqui, ó. No centro, bem de boa, ó. Tô pegando todos, mostrando aí pra vocês. Esse, assim, é o que eu sempre faço, gente. Esse eu consigo achar de boa. Esse eu nem tenho dificuldade. O que fica complicado, gente, é depois, tá? É depois que os próximos são caóticos. Ó, achamos todos bem rápido, ó. Bem tranquilo, né? Já desbloqueamos esse carrinho. Ai, eu quero ver, gente. Eu quero ver que eu tô ansiosa. Ai, que lindinho. Cadê? Ai, que fofinho, gente. Ai, meu Deus. Que lindo. Gente, adorei. Muito fofinho. Vocês gostaram desse carrinho? Esse primeiro foi muito fácil e bem fofo. Eu gostei demais, galera. Vamos ver o próximo? Assim, eu não garanto que eu vou achar os outros, não, gente. Porque eu sou bem ronzinha, tá? Eu sou bem papinha. Ó, esses aqui são 15. Tá? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue achar. Eu acho que vai ser tranquilo. Na medida do possível, vai ser tranquilo. Tá vendo? Aqui já tá um pouco mais, assim, espaçoso os ovos, ó. Tem aqui. Pegamos. Deixa eu ver se tem aqui em cima. Não sei se tem. Não. Ó, bom que a gente já olha aqui de cima, galera. Eu não tô vendo mais. Eu não tô vendo mais. Eu acho que nessa aqui, ó. Tem um aqui. Boa. Nessa parte aqui, central, não tem. Agora a gente já vai dar um pouco aqui. Uma dispersada aqui. Que a gente vai procurar esses ovos mais, assim, com mais espaço, né? Ó, tá vendo? Mas ainda tá tranquilo, assim. Por isso que é médio. Esse aqui não é tão, tão, tão difícil assim. Mas vamos lá, né? Vamos tentar achar todos os ovos. Ai, meu Deus, gente. Sério, eu depois posso tentar fazer um vídeo, gente, procurando os ovos no nível extreme, tá? Porque eu acho que vai ser bem difícil. Porque eu sou meio ruimzinha pra isso, tá, galera? Eu sou meio ruim. Eu não sou muito boa em achar ovos, não, tá, galera? Eu sou meio capenga com isso. Eu sou meio ruimzinha com isso. Mas vamos lá. Eu lembro que normalmente eles colocam até ovos aqui em cima. Uns negócios assim. Quando fica um pouco mais difícil, né? Ó, mas tem ali. Vamos lá. Aqui, ó, galera. Aqui, desse lado de cá, desse lado de cá. Quase que eu passo, gente. Tá? Vou pegar aqui. Beleza. Tranquilo. Na medida do possível, tranquilo. Quando é o extreme, parece que vai, tipo, até pra lugares muito difíceis, gente. Tipo, fica muito complicado. Pelo amor de Deus. Tá, vamos pegar isso aqui pra gente ir mais rápido. Vamos ver. Será que na escola tem? Tem, tem, tem. Na escola tem. Tá tranquilo, galera. Eu acho que a gente vai achar isso aí de boa também. Ó, vamos ver. Agora tem um ali. Ai, gente, falta um. Falta um, gente. Meu Deus, eu tô nervosa. O que que eu tenho? Falta um só. Ai, que lentinho. Gente, falta só um. Falta só um. Ai, gente. Ai, caiu na piscina. Nossa, eu sou lerda também, né? Ai, gente. Falta só um. Eu não sei onde que tá. Ai, Bico Baby. Será que tá ali em cima? Não sei, hein, galera. Não tô achando. Tá bem ruim aqui de achar. A situação tá um pouco crítica pra Bico Baby. Tô tentando achar, galera. Tá difícil. Calma, vamos ter paciência que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar essa linguiça. Calma. Por isso, foco e fé e sem choro. Bico Baby, vambora. A gente vai achar. Deve estar ali, gente. Deve estar aqui ou ali. Eu não duvido nada. Vamos ver. Mas aqui parece que é tipo um lugar mais distante. Então eu não sei se vai estar. É, não tá aqui, gente. Tá tipo mais perto. Eu que não tô vendo. Eu que sou meio lerda da cabeça, não tô vendo. Vamos ver, gente. Vamos ver. Eu vou achar. Ah, senão eu não me chamo a Bico Baby, galera. Eu não... Senão eu não me chamo a Bico Baby. Eu tô procurando de todo jeito, gente. Tá difícil. Ah, Bico Baby. Você tem que achar. Você tem que achar. Faltou só um. Só um. Só umzinho. Ai, gente. Que difícil. Ai, eu vou chorar. Ai, cadê esses ovnis? Tá, gente. Tô procurando. Tá bem dificinho, tá? Tá bem dificinho. Tô toda capenga. Mas a gente vai achar, gente. Eu já volto. Assim que eu achar, eu já volto. Ah, gente. Achei que ia demorar. Olha ali o ovo ali, gente. Meu Deus do céu. Nossa, eu sou muito lerda também, né? Pelo amor de Deus. Tá bom. Tá bom. Achamos. Desbloqueamos. Mais um carinho. Nossa, gente. E esses carros dessa turma estão tão incríveis. Olha que luxo. Eu adorei. O que é isso aqui, gente? Achei que dava pra clicar e fazer alguma coisa. Nossa, gente. Sério. Parece aqueles carros, tipo, do passe. Mó chique. Nossa, gente. Eu achei muito bonito. Eu achei chique. Olha, os carinhos que a gente achou. Meu Deus do céu. Estão muito legais, né? Olha, eu adorei. Gente, vocês gostaram? Eu não sei se teve atualização de roupa. Vamos dar uma olhada. Mas eu vi que o helicóptero, gente, agora é um ovo. Olha isso, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, gente. Que chique. Ai, que legal. É muito diferente, né? Quando tem uns negócios assim. Olha isso. É um ovo. O ovo voando, gente. Pelo amor de Deus. Eu já não sei dirigir o helicóptero direito. Ainda mais assim, ó. Pelo amor de... Ai. Ai, gente. O ovo. Ai. Gente, despenquei o helicóptero. A situação tá caótica aqui. Tá, tá, tá. Seguinte, gente. Vamos ver se teve coisa nova aqui. Ai, gente. Eu acho que não teve nada. Sério. Tipo, porque, por exemplo, quando tem Halloween e essas coisas, ficam uns negocinhos diferentes, ó. Nem teve dessa vez. Ai, gente. Eu achei que ia ter. Ai, eu fiquei bad agora, gente. Fiquei meio triste. Eu tava esperando que fosse ter umas atualizações legais. Ó, mas dá pra vocês colocarem, tipo assim, Easter, que é de Páscoa. E dá pra achar umas coisinhas, ó. Quando você pesquisa, dá pra achar uns negocinhos bem bonitinhos, ó. Colocando aí pra vocês verem. Tem uns negocinhos. Fica fofinho. É só colocar aí Easter, Easter, que é a Páscoa. E vocês vão achar um monte de coisinha fofa. Nem precisa tanto, ó. Olha lá, gente. É bem bonitinho, né? Ó, cenoura aqui. É bem fofinho. Eu gosto. Eu acho muito legal, ó. Tem até rostinho, assim, que dá pra colocar. Ai, gente. Fica bonitinho. Ficou legal, né? Vamos colocar aqui também. Agora que a gente já empolgou aqui, vamos colocar um lookzinho. Um lookzinho, né? Deixa eu ver aqui. O que eu tô colocando aqui de Páscoa. Vamos pesquisar aqui Easter de novo. Ai, gente. Eu acho bonitinho. Ai, que moratinho. Olha que fofinho, gente. Tem um monte de coisa legal, né? Ai, eu adoro quando tem essas atualizações. Sério, tipo, a gente pode usar essas coisas bem legais, né? E a Páscoa, eu acho ela muito fofa. Olha isso, gente. Tem muita coisa legal. Tá, gente. Vamos colocar um aqui só pra gente continuar. Depois a gente monta uns looks mais bonitinhos. Vamos colocar aqui uma bolsa que eu acho que vai ficar legal. Olha que legal, gente. O tanto de coisa. Ai, que bonitinho. Ai, gente. Achei muito fofo. Ai, gente. Sério, olha isso. Tem um monte de coisa mó fofinha. Ai, eu gostei, galera. Ó, foi um lookzinho bem básico. Só pra gente ver, assim, né? Agora, se vocês quiserem que eu grave e mostre, gente, onde que tá o nível hard, o nível extreme. Comenta aí, tá? Pra mim, que eu quero saber se vocês querem que eu mostre, tá? Eu achei bem legal. Vocês gostaram da atualização? Eu adorei, gente. Eu me diverti aqui demais procurando os ovos. Eu acho que os outros, gente, vão ser muito difíceis. Mas eu tô disposta, gente, a procurar aqui e ajudar vocês a encontrarem. Então, se vocês quiserem que eu mostre o hard, o extreme, já comenta aí, tá bom? Então, gente, lembrando, tem vídeo todos os dias aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Foi um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar a atualização do Brook, tá? Então, chuchus, até o próximo vídeo. Um mega beijo gigante aqui da Vico Baby. Fui!